Oi, oi, pessoal! Você vai prestar o Unicamp estar desesperado com a redação? Não se preocupe, eu estou aqui para ajudá-lo com dicas sensacionais para você escrever uma redação arrasadora. Então, enquanto a vinheta roda, não deixe de se inscrever no nosso canal para não perderem nada sobre redação, livros de vestibular ou dicas de leitura. Afinal de contas, quem não lê, não escreve. Tia Nath, se eu me preparei para a redação do Enem, quer dizer que eu também estou preparada para a redação da Unicamp? Não, Matalinha, o Enem só cobra dissertação, enquanto a Unicamp pode pedir qualquer gênero que não dependa da criatividade do vestibulando. Afinal de contas, não é a criatividade que é avaliada pela Unicamp, mas sua capacidade de leitura e escrita. A Unicamp, então, não delimita os gêneros que podem cair. Para vocês terem uma noção, ela já cobrou artigo de opinião, editorial, entrevista, manifesto, carta, verbete, discurso, entre muitos outros. Ai meu Deus, sou desesperada, Tia Nath. Como eu vou conseguir escrever uma redação desse jeito? Na verdade, são duas redações obrigatórias, Natalinha. Cada uma delas vale 24 pontos, totalizando 48. Você terá 24 linhas para escrever cada uma delas, e elas são obrigatórias, ou seja, se você não fizer uma delas, terá zero, e sua nota máxima na redação será 24. Mas não adianta se desesperar. O primeiro passo é fazer uma leitura atenta do enunciado da redação. A Unicamp põe em negrito os pontos principais. Uma leitura atenta fará toda a diferença para você. Se você não entender bem o que está sendo pedido, com certeza não fará uma boa redação. Quando você quer convencer sua mãe de alguma coisa, você não faz de tudo para agradá-la e conseguir exatamente o que quer? Pois é, na Unicamp, ou em qualquer outro vestibular, a gente também tem que agir assim. Para isso, nós precisamos entender o que a Unicamp quer, ou seja, que critérios ela utiliza para avaliá-lo. A Unicamp trabalha primeiramente com cumprimento de tarefas, e no segundo momento com qualidade. Primeiro, então, ela vai avaliar se você fez ou não fez, para apenas no segundo momento avaliar se você fez bem ou mal. Para avaliar esse cumprimento de tarefas, ela vai se utilizar de três critérios. Gênero, interlocução e propósito. É a própria Unicamp que dirá o que você deve fazer em cada um deles. Por isso que a leitura atenta faz toda a diferença. Gênero é o tipo de texto que você deverá escrever. Então, a própria Unicamp vai dizer se é para você escrever um resumo, uma resenha, um comentário num blog. E se você nunca escreveu o gênero que ela pediu, não se desespere. Tente se lembrar, usando seu conhecimento de mundo, como se constrói aquele tipo de gênero. Como assim, Tia Nath? Por exemplo, se você nunca escreveu uma entrevista e a Unicamp pediu uma, bom, você pode nunca ter escrito. Mas com certeza já leu, por exemplo, a entrevista com o seu cantor favorito ou com o seu ator favorito. Então, se lembre como seria essa construção. Ah, já sei. Alguém pergunta, alguém responde. E antes das perguntas e respostas, tem uma introduçãozinha falando sobre o entrevistado. Isso mesmo, Natalinha? Está vendo como você é capaz de escrever um tipo de texto mesmo sem ter treinado milhares de vezes? E a interlocução, como funciona? A interlocução determina quem fala ou escreve e para quem fala ou escreve. A Unicamp determina quem você vai ser e para quem vai falar. No caso da entrevista, por exemplo, a Unicamp determinava que era o diretor de uma escola que entrevistaria a coordenadora da oficina de experimentação corporal. Então, na hora de especificar quem estava perguntando, você colocaria o diretor dessa escola. E na hora de especificar quem estava respondendo a essas perguntas, você colocaria a coordenadora da oficina de experimentação corporal. Mas, cuidado! A interlocução não pode aparecer claramente em qualquer tipo de texto. Se a Unicamp pede, por exemplo, para vocês serem um grande jornalista, escreverem um artigo de opinião, parem e pensem, vocês já viram algum texto jornalístico começando assim? Eu, como grande jornalista, estou escrevendo para vocês, público desse grande jornal. Não, né, pessoal? Um pouquinho estranho, não é mesmo? Então, para cumprir a interlocução nesse caso, você não diria que você é um grande jornalista, porque um grande jornalista escrevendo um artigo não diria que é um grande jornalista naquele artigo. Entenderam? Então, fiquem atentos quem deve escrever o texto, a quem ele será destinado, se é apenas a uma pessoa ou mais pessoas, e se vocês devem se dirigir diretamente a esses interlocutores ou não. Isso fará toda a diferença na redação de vocês. Certo, certo! Acho que agora eu entendi. E o propósito? Como é? O propósito se refere aos objetivos da redação. A Unicamp geralmente põe alguns itens para você cumprir. Então, ah, faça três perguntas e três respostas sobre a oficina de experimentação corporal. Justifique a presença da palestrante. Dê dois exemplos de computação em nuvem. O fato é que para conseguir cumprir o propósito, você deverá utilizar as ideias dadas pelo texto-fonte, pela coletânea. Então, não tem como você fazer uma boa redação na Unicamp sem se utilizar das ideias dadas pelo texto-fonte. Cuidado, hein? É para utilizar as ideias, não para copiar trechos do texto. Nenhuma cópia é bem-vinda. Depois de ter analisado se você cumpriu esses três critérios, é que a Unicamp vai avaliar a qualidade do seu texto. Ah, você escreveu uma entrevista. Mas foi uma entrevista boa? Ou foi mais ou menos? Você cumpriu a interlocução direitinho? E os objetivos do seu texto? E o propósito? Você realmente fez uma boa utilização do texto-fonte? A qualidade vai ser analisada e eu tenho certeza de que vocês vão arrasar com as nossas dicas. Deixem aqui nos comentários alguma sugestão para os próximos vídeos. Curtam, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal! Adorei estar com vocês! Tchau!